O ateliê montado no fundo de sua casa é o universo particular do artista. É aqui que o Eusébio confeccionou todos os quadros da exposição Conto de Fadas Histórias para a Vida, exposto no museu. O começo de todo esse talento foi há muito tempo atrás. Eu comecei criança, na verdade, pintando. Eu comecei com dois anos, eu comecei rabiscando meus primeiros desenhos e depois, com sete anos, eu comecei a pintar. E essa exposição que eu estou fazendo, o dos Contos de Fadas, é justamente isso. É a volta à minha infância, que é uma coisa que eu gosto muito, o mundo da criança, o lúdico. Então eu me dediquei, tudo essa exposição dos Contos de Fadas, para as crianças, que incentiva a leitura, as crianças verem a pintura. Os livros empilhados mostram que as técnicas foram aperfeiçoadas, parte fundamental do processo. Eu fui em busca de professores para me aperfeiçoar, porque eu acho que o dom é uma pedra bruta. Se você não lapida, ela não tem valor. Então eu acho que todo profissional da arte tem que buscar o conhecimento. Acredita que para aquela pessoa que quer começar, ela tem que ter pelo menos um dom, então, para começar. Como é que é esse início? Nem sempre. Acontece muitas vezes que tem muitas pessoas que nascem com o dom, mas a vida leva elas para uma outra direção, e ela não exercita esse lado da pintura. Isso fica adormecido. Muitas vezes uma pessoa que nunca pintou, ela tem o dom, e quando ela faz aula, isso aflora nela. A gente quer saber um segredo. Como é que você pinta rostos com tamanho e perfeição? Ah, na verdade, isso é um dom também. Isso sim. Eu me dedico, sempre me dediquei à figura humana, porque eu acho que é uma coisa que eu sempre tive facilidade. Mas junto com a pintura, também tem regras, além do dom. Macetes que a gente aprende com o tempo. E isso junta tudo, fica perfeito. Eusabe, quanto tempo você leva para pintar um quadro como esse aqui do Pequeno Príncipe? Um quadro como esse aqui, ele demora de um mês e meio a dois meses. É muito trabalho, né? Muito trabalho, mas muito gratificante também. Porque quando você faz um trabalho e as pessoas gostam, isso não tem dinheiro que pague, isso valoriza a gente muito. Então, é uma gratificação muito grande para a gente fazer um trabalho assim. Dom aliado à técnica e um outro segredo que descobrimos. São a receita do sucesso dele. Todo grande artista precisa também de uma boa crítica. No caso do Eusébio, quem faz esse papel é a sua mãe, Dona Josefa. E segundo ele, ela é bem realista. Olha, eu vou colocar sorvete, estava bem bacana aí, hein? Fica assim. Um azul, né? Um azul, dá mais contraste. Dá mais contraste. Verdade. Eu critico assim para melhorar, né? Porque sempre a mãe vê o que o filho está precisando. Então, eu dou um apoio, né? E é assim, ele vai indo tudo. Eu gosto sempre de olhar, sou muito detalhista, né? E ele gosta, me chama para dar uma olhada. E eu, é assim. Minha mãe é a minha primeira crítica, né? Ela que vê os defeitos, olha, vê se alguma coisa está boa, está ruim, está demais. Ela que dá o equilíbrio para mim. Então, sempre conto com a ajuda dela. Com o tempo, a vontade de ensinar fez do artista também professor. Aqui ele atende a 40 alunas, que já mostram os trabalhos expostos em seu ateliê. Dou aula, tenho professoras. Inclusive, dou aula para professoras de pintura. Para mim, é um orgulho muito grande isso, mostrar e passar o seu trabalho para outras pessoas. E a dona Josefa, que aponta os erros, também reconhece a qualidade do filho. Sente bastante orgulho dele? Bastante. Nossa, e como, hein? Sou muito orgulhosa dele. Música 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 He can't only hold it for so long